Salve seu horário YouTube, Oliver aqui, estou aqui para mais um vídeo, e no vídeo de hoje, quando vocês podem lembrar mais um vídeo de Pokém MMO, hoje rapaziada, mais uma batalha aqui do Torino Monotype, como eu falei para vocês na última batalha, cortarei o Twilight Odin contra a Monoágua, eu ia estar refletindo aqui o Monoground do Silas, o atualmente Arashop Red Z, e bem, ele está com Monoground, estou com Monoágua, então o matchup é meu, muito meu, inclusive, perdi isso aqui, se eu for muito burro, muito ruim, até se colocassem um caixa, Live para jogar no meu lugar, ele também, provavelmente, ganharia, eu não sei se eu ganhei ou não, mas sinceramente, se eu perder, eu sou uma farsa, e eu não estou dizendo isso aqui, nem suspeitando o player que eu estou enfrentando, porque se eu estivesse no lugar dele, eu também não ganharia nunca, então rapaziada, boa sorte aqui para o Silas, deixa o like no vídeo, e vamos lá ir para a batalha. E começa aqui a batalha, rapaziada, lembrando que é melhor de 3, então eu tenho que ganhar 2 vezes aqui dele, e não perder 2 vezes para estar ganhando, rapaziada, ele começa ali com o Gastron, eu sou o Rotom Scarf, comecei com o meu Rotom, porque é simplesmente um dos melhores leads aqui contra o time do Archeops, né, o time do Silas, e eu vou estar dando um trick, sei que o Gastron tem a habilidade de chique round, mas eu duvido que seja, porque literalmente a imunidade é a água que ele pode ter, é o Gastron, ele trocou ele para o Garchomp, é, bem, fazer o que, né, ok, dar trick aqui no Garchomp é aceitável também, na verdade é até bom, a gente pegou aqui o Dragon Jim, ele dá aqui o Tricide para a gente, agora eu vou estar dando aqui o Rainer Poirais, eu acho, eu acho que eu vou dar o Rainer Poirais aqui, ou ele vai bater, ah não, ele deu rocks, ok, agora o Rainer Poirais foi muito bom, muito bom para a gente, e bem, o, o, como eu falei, o Excadrill deve ser sand, não, não deve não, não sei se vai ser sand de rush ou não, só que o Rainer Poirais aqui é muito bom, ele já fica aqui na, na vida para morrer, ele está escarfado, ou seja, está prison rocks, eu vou dar the fog agora, e volta aqui o Gastron, mano, eu vou estar dando, eu vou estar dando trick de novo, e, sei lá, tirar Leftovers aqui dessa, na real eu não sei se eu vou dar trick não, mano, então eu acho que eu vou estar, não vou estar dando trick não, vou estar indo direto para o Ha Ha Gatanga aqui, ele também está pensando no que ele vai fazer, mas bem, o Machupe é nosso, né, Machupe sempre foi da gente aqui, rapaziada, ele setou aqui spikes, mano, eu estou aqui na cara do Gastron, eu posso dar Scald pensando no Nidoquim, mas eu só deixo o Gatanga mesmo, e ele, ele sacou aqui o Garchomp, ok, a gente matou o Garchomp, tem ali uma spike setada no nosso campo, que bom que tu fez Churrock, né, por causa do Cloyster, eu acho que, mano, está muito bom, agora, não sei quem vem, se vem Flygon ou vem Nidoquim, ok, vem Nidoquim mesmo, então, rapaziada, ok, agora vem Nidoquim, Nidoquim, rapaziada, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar indo para o Rotom novamente, o Slug de Wave dói muito, dependendo do item, até pode matar o meu Rotom, Slug de Wave mesmo, Ok, não matou aqui, eu não sei se vem outro, não sei se aqui é Scarf ou não, agora eu não sei se eu dou Defog ou eu dou Hydro Pump, é, eu vou dar Defog, porque, né, ele pode só, ah, ok, ele era mais rápido, como eu moroto a Max Spirit aqui, eu sei o set dele, é o Nidoquim Scarf, o que significa que eu tenho aqui um setup com quem eu quiser, seja o meu Blastoise, Ou seja, ele é o Polarized, eu vou estar indo agora para o Polarized, porque ele é super grato, aqui, então, eu prefiro estar indo para ele, Agility aqui, e é ótimo, ótimo daqui, esse é Agility, eu fui para o Raipaldo, então, eu dou Hydro Pump, eu, tá atendendo aqui para o, para o, Hydro Pump, não, Sérgio, tá atendendo aqui para o, o Excadrill, ele ser, como, ele ser o que? Ele ser o que? Ele ser Sandy Rush, rapaziada, tá atendendo para ele ser Sandy Rush, Eu não sei nem se o Surf vai acabar, ah, não, vai, deve matar sim, mesmo se for Careful, ah, tá, meio decepcionante aqui, na verdade, se isso aqui não tivesse acontecido, eu poderia até deixar o Polarized na cara, mas já não posso mais, por causa dele ser Careful, e pá, tá, então eu vou estar fazendo o seguinte, eu só vou estar dando o Surf de novo, ele também deve matar o Raipaldo, né, então, tá de boa, eu acho que ainda está em um caminho bom, né, apesar de não parecer tanto, A vantagem sempre é minha aqui, por causa das coisas, e pá, das coisas no caso da tipagem, né, é literalmente água contra ground, então, água não, water, desculpe Só que, eu tenho que ter um olho aqui nesse Nidoking, é Nidoking Scarf, pá, não é super ameaçador, mas é Nidoking Scarf, eu tô, como eu falei no início, né, eu tô surpreso que ele não veio com o, ah, ótimo, perfeito, tô surpreso que ele não veio com, com o maluco lá, o, qual o nome do Pokémon? O, 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 o Torterra, nossa, me enrola demais, desculpa, como ele veio aqui Gastron, eu acho que o, vai que o escadril dele não deve ser Sandrush, apesar de ter o Raipaldo no time, porque ele é um cara que provavelmente sabe que eu teria Grass Knot aqui nesse, nesse Impolion, né, mas ele não, duvido que é a primeira vez que ele viu esse set, então ele deveria saber, mas agora é, ele desistiu, ele forfeitou, enfim, rapaziada, Esse aqui foi o primeiro jogo, né, a vantagem era nossa, honestamente, sempre foi, a tipagem, etc, eu concordo aí com o que o Duzal disse, mas esse aqui foi o primeiro jogo, foi bem tranquilo, eu diria, o trick ali no, no primeiro turno foi, não foi no primeiro, foi no primeiro, foi no primeiro turno ali, o trick foi bom, né, tirar o Gachomp da, tirar não, mas, né, entre aspas, tirar ele da jogada, o Randy Pueras também no Rotom, apesar de Grass objetivamente parecer ser melhor O fato dele ser, ah, esse aqui ajudou, porque, tipo, poxa, qual é o nome? A tipagem de, 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 Ground não é simples, Swamp, de Gastron, obviamente o Gastron ali, se eu tivesse Randy Pueras no Rotom, talvez eu pudesse ter matado o Gastron ali, com dois Randy Pueras, entretanto, eu achei que o Randy Pueras tem uma cobertura dessa No Rotom, porque ele provavelmente vai forçar, forçaria, né, o Glass, Coring, Gachomp e Rotom da vida, como aconteceu, então, eu achei que, né, poderia ter sido útil E, rapaziada, começa aqui a próxima batalha, não sei se será útil, mas é a próxima aqui, e, bem, ele tá aqui com, com esse time, o que eu vou tá fazendo de início, rapaziada? Eu, honestamente, eu acho que eu vou dar lead agora com, com, com o Rimmel, vou dar lead com o, com o Impolion de novo Veio o Garchomp, ok, Garchomp aqui, mano Ele sabe que tem Rappo Arise, ele sabe que o 7 também, desse Impolion E, sinceramente, sinceramente, eu vou tá dando Agility turno 1 Ele deu Rox Deu Rox aqui turno 1 Coragem, coragem de dar Rox aqui turno 1 Na parte anterior, ele era Dragon Gen, é, ele era Dragon Gen Então, não tem chance dele tankar esse S-Bin aqui Que Garchomp também não vai ser, né Então, eu creio que Tá bom, pra mim, aqui, nesse turno Ele foi Gastron Mano, depois de eu pegar o chip, né, que o Gastron não leva Eu simplesmente posso dar meu Grass Knot e matar o Gastron, né A gente viu que no primeiro jogo que não mata imediatamente É, por causa do Gastron ali ser o Gastron que ele é Então, não mata aqui no primeiro, mas, tipo Eu posso matar o Gastron aqui, o que pode acontecer? Como é que ele pode tá matando o meu Impolion agora? Indo o Raipodon e depois o Excadrill E ele ainda vai ter que dar Airtquake com o Raipodon A gente sabe que o Raipodon o tank, infelizmente Ele também pode dar Roar com o Impolion Com o Impolion não, com o Raipodon Mas, de qualquer forma, cara De qualquer forma aqui Não vejo forma dele virar o Jokei Grass Knot E adeus aqui pro Gastron Pode ir pra casa, Gastron E aí, o que vem? Vem o Raipodon No Raipodon a gente dá aqui surf Surfzão aqui no Raipodon E aí, mano Esse vídeo aqui Honestamente Eu entrei aqui Eu podendo perder Mas a chance era muito baixa Muito baixa Deu crítico aqui o Airtquake E não me matou Se eu fosse torrent Esse crítico ia ter sido até que bom Mas tanto faz Agora a gente dá surf Eu não sei se o Nidoking Passa Passa A gente na velocidade Eu duvido Na verdade Eu acho que não passa Mas, sei lá Não sei Agora vem o Flygon Será que o Flygon também é Scarf? A gente vai estar sabendo agora Porque se não for Ele morre pra subir Flygon Scarf Com o Nidoking Scarf Enfrentando o Monoágua Não é nada inteligente Mas ele era Yacht Berry Que é inteligente Com isso ele tanca ali Ah, não Ele era Focus Sesh Ok Não era Yacht Berry não Era Focus Sesh Tenho que falar direito E ok O que eu faço agora? Ele deu Airtquake Mas isso não quer dizer Que não possa ser Mixed Porque se não fosse isso Eu ia só pro Quer dizer, mano Eu não preciso pensar Sabe? Eu tenho Suicune Eu não preciso pensar Mas eu não quero ganhar Com Suicune Eu posso também pro Ah Eu queria Eu queria Eu queria emoção Sabe? Suicune Entra Suicune E da Calm Mind É isso Agora ele ganha como? Não tem Não tem como ganhar Não tem como ele matar Suicune Tá vendo agora O Giga Drain Flygon Que não daria nem 30% Não tiraria nem 30% Da vida do nosso Suicune Esse do Airtquake Novamente Novamente? É, novamente Nossa, tirou nada É, mas óbvio que não ia tirar nada É um Flygon E é um Suicune Que é quase Max defesa E Max HP também Então agora eu dou É, nem eu precisava Nem sequer precisava Dar Calm Mind Cara, é tão automático isso Tá, talvez eu precisasse Porque eu não mato imediatamente Né, com o Cadril Nem o Nidoquim Mas eu sequer precisaria Precisava dar esse Calm Mind Agora eu tô dando aqui Scald Também Eu também não precisava Dar Scald agora Eu podia dar Resh Dar outro Calm Mind Depois da Resh Mas sinceramente Eu preciso disso pra ganhar Não Porque Rotom, Scarf Tem um Closter Tem um Ludicolo O Bold Que eu bridei Nem entrou em campo direito Coitado Porque não tem o que fazer Sabe Estando no lugar do Do Silas Não tem o que fazer O Airtquake quase matou O Suicune Foi ele que não seja HP O Scald matou o Excadril E bem Tem como O Silas ganhar Agora? Não Não tem Meio que fim de jogo ali Com o Closter Com todo mundo Com todo mundo E sinceramente É uma pena aqui Porque Monotype Também é algo Que é decidido na sorte Em que sentido sorte? Em tipagem, sabe? Eu não Eu se eu tivesse no lugar do Silas Eu não ganharia De jeito nenhum Eu não me vejo ganhando Tipo A esperança era Torterra Torterra se Tupacombe Se tudo tem golpe de gelo Ah, Torterra Pode ser Yacht Berry Que é a Berry Que resiste a gelo Pode ser a Focke o Sesh Mas mesmo assim A tipagem aquática Tem muita prioridade Isso sem falar Que eu não trouxe o Rain Se eu trouxe Se eu tivesse Ele usou o que? Thunderbolt? Se eu tivesse aqui com o Rain Cara Ia ser simplesmente Outro jogo Sabe? Ia ser outro jogo Eu não precisaria Nem sequer pensar E olha que Eu não tô pensando direito Eu só tô aqui Fazendo o meu, né? Agora a Hydro Pump Dois Hydro Que matou Esse bicho Tá, tem uma maneira De eu perder agora Se eu errar esse Hydro Ele matar aqui Não, não Nem assim Nem assim É só dar Hydro aqui Aí Hydro de novo Aí depois eu dou Hydro de novo Aí eu teria que errar Mas de qualquer forma Ali o meu Fale Ligato Tank Ou Sludge Wave A não ser Que dê crítico Então eu teria que errar E não aconteceu É, ganhamos Rapaziada E bem Eu vou falar Eu vou falar aqui GG como sempre E eu já volto Rapaziada Esse aqui foi o segundo jogo 2x0 E eu tô na final E rapaziada Muito obrigado aqui Por terem assistido o vídeo Tamo aqui na final Na final aqui de verdade Essa aqui foi a final Da chave dos vencedores Mas agora o Silas Foi pra chave dos vencedores Eu posso ter errado aqui Porque ainda Eu lembro de ter ali Um Monodark Mas eu não sei se Um Monodark Jogo contra o Monodragon Só sei que tá vivo ali O O Homem Bonito Com o Monodragon Agora vai tá jogando ali Contra o Silas Que tá com o Monoground Que vocês acabaram de ver Se o Homem Bonito ganhar Ele me enfrenta Se o Silas ganhar Ele me enfrenta novamente Dessa vez melhor de 5 Ou seja O primeiro ganhar 3 batalhas Tendo ali um máximo de 5 Ganha Ou seja O máximo que pode ficar ali É 2x2 E aí vai ter a final A final E aí quem ganhar 3x2 Mas eu tô com tipo água E eu vou enfrentar Ou tipo dragão Ou tipo ground de novo Então Sinceramente Sendo aqui bem desumilde Eu acho Eu acho Que tá na minha mão É só não deixar ele escapar Então rapaziada Muito obrigado aqui Por ter assistido o vídeo novamente Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se não se inscreveu Muito obrigado aqui também Aos membros E é isso rapaziada Tamo junto Até a próxima Falou Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto